Eu queria saber dele se ele já tem o vice, porque o vice é motivo de muita dúvida e motivo de muitos questionamentos. Todo mundo quer. Pra ele, quem seria? Qual seria o perfil ideal de um vice pra compor a chapa com ele? Ai, vou pedir desculpa aqui pra assessoria que tá com o tempo apertado, mas ele tá me dizendo lá do estúdio que pra eu perguntar pro senhor, o vice, qual seria um vice ideal? Se o senhor pode falar um possível nome, não cravar, mas essa pergunta vem lá do estúdio do Trindade, direto pro senhor, deputado. Trindade, essa é a questão do vice, nós estamos colocando perfis, evidentemente que, por exemplo, se você dependesse de mim, eu diria, ah, vamos escolher uma mulher, mas precisa ver se nós temos essa mulher que se adequa ao perfil que nós queremos pra trabalhar, pra ajudar a Cuiabá, pra administrar a Cuiabá. Eu não quero um vice que vai ser só vice pra ficar esperando dar dor de barriga no prefeito ou alguma coisa assim. Eu quero alguém que vem trabalhar conosco, que vem ajudar a consertar a Cuiabá, ajudar a colocar a Cuiabá no trinco, que tem essa disponibilidade pra dizer, eu vou dedicar meu tempo pra Cuiabá. Então, tudo isso nós vamos analisando, nós temos aí uns 30 dias ainda pra resolver isso, eu acredito que dentro desses 30 dias a gente deve estar com isso resolvido. Mas é uma discussão que vai envolver todos os partidos aliados, até nem sabemos ainda tudo, não sei se o PSDB vai vir conosco, não sei ainda se o republicano vai realmente firmar conosco, aí pra nós podermos discutir junto com todos qual será o melhor vice, Trinade.